E aí gente, tudo bem? Finalmente vídeo novo comigo aqui, êêêê! Eu tô aqui em Mogi na casa dos meus pais, né, onde eu morava, por isso que o cenário tá diferente Que no caso é praticamente igual, porque é sempre uma parede branca Hoje eu vou fazer um vídeo reagindo aos covers de poemas que colori É... eu tô muito ansiosa O Pedro separou alguns covers aqui, tinha muito vídeo, muito cover, uma coisa que me deixou muito feliz Mas ao mesmo tempo triste, porque infelizmente eu não vou conseguir reagir a todos Ele separou bastante, mas não o suficiente, não todos que tinham, porque realmente era muito vídeo Então eu peço desculpa se ele não separou, sei lá, o seu aí que tá assistindo Mas eu tenho uma notícia boa Se a gente conseguir chegar a 50 mil curtidas nesse vídeo aqui, eu vou fazer a parte 2 E aí, você já viu, né? Você que tá tímida e que ainda não postou o seu cover de poemas que colori Quer postar ou não só de poemas que colori, mas de outras músicas Gente, posta, não tenho vergonha, porque eu também tinha muita vergonha E olha o que deu, né? Eu tô aí, lançando minha primeira música autoral E a galera tá fazendo cover da minha primeira música autoral Ou seja, posta aí que eu vou ver todos esses canais, esses covers que eu vou reagir agora Peidona Não Você é meio droga Ah, peidoreiro É, não, mas é sério, é muito legal ver, tipo, as pessoas fazendo cover Que no caso é o que eu fazia, então É muito massa ver isso Então entrem aí no canal de todo mundo que eu vou reagir Curtam, se inscrevam Que tá todo mundo fazendo o que eu fazia Que é começar a fazer cover no YouTube Isso é muito legal, então Eu tô aí incentivando E é nóis Vamos começar esse vídeo que eu tô ansiosa pra ver os covers aqui Eu nem vi ainda, mas, ó Se inscreve, curte Curte aqui também o meu canal Curte o meu canal Se inscreve no vídeo Que eu acho que vai ficar louca Tá Vamos começar, então Bom O Pedro separou aqui uns Muitos covers Muitos vídeos Uns 30, acho Eu vou assistir em ordem aleatória É... Tem muitos Eu realmente tô muito ansiosa Muito curiosa Então, vamos lá Vitória Fernandes Vamos ver Tá, toca bem Toca bem Ele é um pouco de verdades Metades maldades Mas tão ingênuas Que no fundo dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volta Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Tati, parabéns Gente, amei Vitória, menina Que vídeo lindo Cara, que voz linda Amei muito a sua versão Cara Isso aqui é da Duda Duda Raposo Linda Quero te ouvir Tô ansiosa Tati, parabéns Tati, parabéns Tati, parabéns Com o sorriso que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volta Com o que vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta Me acaba por dentro Depois me derrota e volta Com o que vai e vem Porque eu sou de quem Que linda Gente, a voz da Duda é muito linda Sério, Duda sai demais Beijo pra você Ficou lindo Eu amei 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 mesmo Ficou muito lindo Lá, próximo Agora Pedro Mendes Ele é um pouco de verdade Metade Maldade Mas tão ingênuos Que no fundo Dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso Que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volta Com o que vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta Ele acaba por dentro Depois me derrota e volta Com o que vai e vem Porque eu sou de quem Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar Me ouve Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar Me ouve Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Se transformam em poemas Que colore Gente, esse cover tá muito lindo Eu não vou mentir Mas eu já tinha visto ele antes Porque eu acho que ele foi a primeira pessoa Né amor? A postar Eu acho que tipo assim Eu postei a música do dia 3 de fevereiro No Spotify do dia 4 Tava lá o vídeo dele Eu falei, caralho, tem que cover Aí fui ver E ficou muito sensacional Viu? Pedro, nossa Muito parabéns aí Ficou muito massa Ainda mais porque se deu uma mudadinha na melodia Né? Aquela coisa Autêntica Eu amo isso Então Mandou muito bem Agora vou ver esse aqui Da Bruna Fernandes Let's go Ele é um corpo de verdades Metade espandade Mas tão ingênuas Que no fundo dá saudade E quando acorda Parece que não se encontra Com um sorriso Que se sentra Vem para e depois me enrola O que vai e vem Porque eu sou de quem Sorrir Minha braça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja ouvir besteiras E conversas tão pequenas Sorrir Minha braça devagar Me ganha com o teu olhar Me ouvir Nem que seja ouvir besteiras E conversas tão pequenas E dançam Não em poemas Que colorir Ai gente! Ela é muito fofa Meu Deus! Bruno quero te abraçar Sério! Que menina fofa Que voz linda Sério! Eu amei muito esse aqui também Ah! Tomando todos, né? Todos estão muito legais E fofos E lindos Vamos aqui para esse próximo Pedro Siqueira Coisa bem Nature Que violão bonito Ela é um pouco de verdade Metade de maldade Mas tão ingênuas Que no fundo dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso Que se estende Atravessa Aparece que depois me morre e volta Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e sobe Me acaba por dentro Depois me derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Ela não é o tipo de mulher Se entrega na primeira Mas melhora na segunda E o paraíso é na terceira Ela me força É bastante sensibilidade É guerreira É uma deusa E mulher É verdade Ela é daquelas Gente, adorei esse Exatamente por aquilo que eu falei Tipo, é uma coisa bem pessoal Sabe, foi massa ele enxergar Que dá pra colocar Para a música colorir na melodia De... Ela vai voltar Cara, ó Ficou muito massa Muito diferente Amei Vamos ver esse aqui agora Ariel Manzanares Acho que é assim que pronuncia Tá igual? Tem um aí E o de outro também aí Tô tomando violão Ela é um pouco de verdades Metades maldades Tão ingênuas Que no fundo dá saudade Quando a corda Aparece Não se importa com o sorriso Que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volta Com o que vai e vem Mas eu não sou de quem Me pega e solta Me acaba acordando Depois me derrota e volta Com o que vai e vem E eu sou de quem Ele é um pouco de mentiras Ele é um pouco de mentiras Inteiras vazias Mas quando dita Se transforma em poesia E quando dorme Parece que muito importa Com o sorriso que existe Eu atravesso a parede Depois me enrola e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Se entrega e porta Me entende por dentro Depois me envolve em rosas Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouve Nem que seja Ouvir das feiras Em conversas tão pequenas Se transformam em poemas E eu coloquei Você leva um tiro Assim ó Um tiro Cara Me emocionei De verdade Sabe quando você vai ver o vídeo E você não esperava aquilo? Muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo mesmo Nossa Sério Parabéns gente Vocês mandaram muito bem Não tem o que falar Não tenho palavras Maravilhoso Vamos ver aqui o próximo Vamos ver Esse aqui É da Joana Castanheira Que eu amo Inclusive Ó Tô te devendo um vídeo A gente marcou de gravar Junta E não gravamos ainda Vamos ver Eu já vi esse vídeo também Mas eu vou ver de novo Só pra vocês verem Porque tá maravilhoso Oi lindê Vamos mentirão Vamos mentirão Tá Maravilhoso Gente Eu sou apaixonada pelo canal dela Gosto muito dos covers que ela faz E agora ela lançou um single Então decidi gravar uma versão aqui pra vocês E eu espero muito que vocês gostem Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixem também um like no vídeo Que isso me ajuda muito E me sigam também nas minhas outras redes sociais Um beijo no coração Ele é um pouco de verdades Metades maldades Mas tão ingênuos Que no fundo dá saudade E quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso que se estende Atravessa a parede E depois me enrola e volta Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta Me cago por dentro Depois me derrota e volta Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja Ouvi besteiras Em conversas tão pequenas E transformo em poemas Que eu colorei Maravilhoso Maravilhoso né gente Não tem nem que falar Da voz dessa mulher Vamos lá Next Vitor Filgueira Vitor Filgueira Me abraça devagar Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouve Nem que seja Ouvi besteiras Em conversas tão pequenas Sorri Me transformo em poemas Que eu colorei Lindo Adorei Amei Muito linda essa voz Aquela parte do sorri Ficou lindo Amém O próximo é Guilherme Ferreira Vamos lá Gui Ela é um pouco De verdades Metades Maldades Mas tão ingênuas Que no fundo Dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com sorriso Que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volta Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta Me acaba por dentro Depois me derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouve Nem que seja Ouvi besteiras Em conversas tão pequenas Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouve Nem que seja Ouvi besteiras Em conversas tão pequenas Se transformam em poemas Que eu colori Gui Lindo demais Gente E aí? Como é que faz? Com todo mundo cantando muito bem Assim Nossa Eu tô no paraíso De verdade Gente Sério Eu tô sem palavras Pra vocês Uh! Vamos lá Próximo Agora Eu vou ver Esse aqui Festas de nós Amor Já Já tá Já Top Já tá top É um pouco de verdades Metades maldades Mas tão ingênuas Que no fundo Dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso Que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volta Como quem vai e vem Porque volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Se entrega e importa Me entende pro dentro Depois me enrola em rosas Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvi Nem que seja Ouvi besteiras Em conversas Tópico Poemas Que Eu colo E Gente Eu não tenho nem palavras Sem palavras Eles sabem que eu gosto muito deles Eles são demais Sério Esse cover ficou Sensacional Amei Amei São muito talentosos Sério Um beijo pra vocês Agora vamos ver este Oi pessoal Julia Gama Ela é muito bonita Muito especial Que muita gente me pediu Muita gente mesmo Que é da Mariana no Lasco Poemas que colori Que inclusive tá perfeito O clipe tá a coisa mais linda Ó Parabéns Mariana Não sei nem se você vai assistir Mas o que vale A intenção Meus parabéns E pra todos que pediram O cover tá aí hoje E curta bastante Compartilha com todo mundo E não deixe de se inscrever no canal Beleusas Muito obrigada gente Ele é um pouco de verdades Metades maldades Mas tão ingênuos Que no fundo dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso Que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volta Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta Me acaba por dentro Depois me derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorrir Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Sorrir Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Se transformam em poemas Que eu colori Que voz é esta? Socorro Que voz maravilhosa Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia Parabéns Você canta muito Menina do céu Obrigada por ter cantado minha música Só te digo isso Obrigada por ter cantado poemas Que colori demais Arrasou Sua voz é maravilhosa Agora vamos ver este aqui Esse é o último Ah Ah, eu sei Calma, calma Tá tudo bem Calma, calma Não, mas ó Se esse vídeo aqui chegar a 50 mil curtidas Eu vou reagir a mais E mais E mais Porque assim Eu tô me privando De ver Os vídeos Pra poder fazer a reação Tá? Então Bora ver este último aqui Rudar a rocha Ele canta sorrindo Eu volto com um sorriso que se estende Atravessa a parede Depois enrola e volta Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pera e solta Eu acabo por dentro Depois derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorri 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 Meu braço é devagar Me ganha como Deu olhar e te ouvir Vem que sempre ouvir besteiras E conversas tão pequenas Sorri Meu braço é devagar Da Amei Amei que você trocou O ele por ela Te ouvi Entendeu? Ele trocou Ó Ficou muito massa Gente Cara Eu tô muito feliz aqui Com o que eu tô ouvindo Com o que eu tô vendo Mesmo Eu sei que tem muito mais vídeo Mas Se eu fizesse Reagindo a todos Esse vídeo aqui Ia ficar com 3 horas e meia Ainda mais porque Eu gosto de ver até o final Não gosto de Ah Você vê Aí você para Não Você tem que ver até o final O vídeo Sabe? E Obrigada cara Todo mundo aí Que se empenhou Em fazer um cover Dessa música Todo mundo que Desde o início De ligar a câmera Desde o início A pensar Como que ia fazer A treinar Pra gravar Enfim Isso me motiva demais Eu fico muito feliz Que muita gente gravou Que muita gente Tá gostando da música Eu queria falar Que vem muito mais música Por aí Vai vir um CD também Enfim Tem muita coisa legal vindo Muita coisa feita com amor E dedicação E E é isso gente Não posso falar muito sobre ainda Mas cara Tô muito feliz que vocês gostaram Quem não gostou também Paciência E se você ainda não ouviu a música Ou não viu o clipe De poemas que colori O link vai estar aqui Na descrição Vai ser o primeiro link Da descrição Então é só clicar e ver Se você tiver curiosidade E quiser dar um like lá Comentar lá O que você achou E A música também Tá disponível Em todas as plataformas Ou seja Spotify iTunes Deezer Tá tudo lá O que mais? Não se esqueçam Que se chegar a 50 mil curtidas Eu vou fazer a parte 2 Tá? Já tô até aqui Me preparando Porque Vai chegar né gente? Vamos lá Elas ficam confiando E aí nem chega Nem faz Nossa O que aconteceu? Nem faz Gente Tem algum problema Pelo terminou assim Enfim gente Espero que vocês tenham gostado De novo Se inscrevam aqui no canal No vlog Que a gente vai chegar a um milhão Eba Uhul E Dá um like aqui Para ajudar Chegar a 50 mil Vou fazer a parte 2 Já falei Isso várias vezes Um beijo então E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON